Vamos com saudade O tempo passou, só a saudade pecou Falar de Javi, de Cipó, é falar de muita gente Todos aqueles que se foram, a que os faço presente Falo em Alfredo Cruz, clarindo tantas e emércio Que de Délite, Clemindo, Alfredinho e Primério O tempo passou, só a saudade pecou Dário, Wilson, Zé de Irene, Tonho de Bozinha e Nicanor Faziam parte do Javi Quando existia, Délite e Augusto tocavam E em Cipó se divertiam Oh, o tempo passou, só a saudade pecou Quando o rio estava cheio Desciam numa jangada Tocando seus instrumentos Na maior animação Délito sempre tocava Caravana da ilusão Oh, o tempo passou, só a saudade pecou Eram convidados pra trocar Em casamento, aniversário Como em festa de reis E também embatizados Eram palpa toda obra E pra toda ocasião Eles ficaram famosos Em toda região Oh, o tempo passou, só a saudade pecou São pessoas que têm uma história São pessoas que têm uma história cultural Eu não pode esquecer Eu não podia esquecer De Maria de Alfredo Que assim, portanto, serviu Ela não deixou Ela não deixou saudade E eterna gratidão Sua lembra eu sou de viver Em cada coração Oh, o tempo passou, só a saudade pecou Vamos juntos se põe em si Essa história resgatar Do jaz e de cipó Que é cultura do lugar Com o professor Flamengo Que há muitos ensinou É mais um que na história de cipó Ele ficou Oh, o tempo passou, só a saudade pecou Eu não sou filha de cipó Mas aprendi a gostar Pelas pessoas boas Que existem no lugar Cipó esse eu não sou Mas se põe ou se ama Oh, o tempo passou, só a saudade pecou Oh, o tempo passou, só a saudade pecou O tempo passou, só a saudade pecou